Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Enki Mingrone, você está no canal Yoga Bavani, Yoga, Vida e Consciência. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o eclipse que vai ocorrer agora, no dia 8 de abril de 2024. Estou deixando a data aqui bem clara, porque algumas pessoas podem estar assistindo isso aqui num ponto futuro. Então, neste 8 de abril, vai acontecer um eclipse total do Sol, lá no hemisfério norte, mais precisamente na América do Norte, mais precisamente nos Estados Unidos, terá ali os pontos onde o eclipse será 100%, total 100%, não vai ter nada de parcial ali. Então, muitos espiritualistas estão falando a respeito e eu vou falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. É isso aí. Então, bora lá. Esse eclipse é um evento natural, ocorre de maneira corriqueira, não é uma coisa rara, visto que o ano passado nós tivemos um eclipse total do Sol aqui no Brasil. No Nordeste foi possível observar e a gente não viu nenhuma mudança energética, espiritual ou qualquer outra coisa a esse respeito. Mas em que teve lá o ataque lá em Israel, teve as ondas de calor. Gente, isso não está ligado ao eclipse. Isso está ligado às estruturas, a questão do atentado às estruturas das relações humanas, sociais, as dinâmicas que ocorrem entre uma nação que é mais colonialista, que tem um viés colonialista. Então, é outra história. Ah, mas e as ondas de calor? Isso tem a ver com a nossa ação sobre o planeta, causando ali o que hoje nós chamamos de aquecimento global, que, infelizmente, muitos espiritualistas não acreditam, tá? Dizem que isso é bobagem, que é, na verdade, um processo do planeta Terra, que está aí ligado ao movimento do planeta para a quinta dimensão, sabe? Umas coisas que não têm sentido, que são infantis, ok? O aquecimento global, ele é um fato, ele é mensurável cientificamente, tá? E as ondas de calor que aconteceram, que a gente ainda está experimentando aqui no Brasil, nesse momento, tem a ver com um fenômeno climático chamado El Ninho, que já terminou nesse momento em que eu estou gravando o vídeo, e parece que vai começar um outro fenômeno lá no Atlântico, o El Ninho é no Pacífico, no Atlântico vai começar um fenômeno chamado Laninha, tá? Que vai impactar também as dinâmicas de temperatura no nosso planeta, tá joia? Então, isso são efeitos da ação humana, não necessariamente somente por conta do desmatamento, mas também por conta, e principalmente, da emissão de gases poluentes, tá? A gente tem muitas indústrias, a gente tem muito gado, né? E outros animais de rebanho que a gente tem confinado, que acaba projetando para a nossa atmosfera uns inúmeros de gases estufa, como se chama. E aí, como o nome diz, gás estufa, né? A gente acaba represando o calor, aumentando a temperatura. Então, falando de uma forma bem tosca aqui, né? O que seria o tal do aquecimento global? Bem tosco mesmo, né? Procurem se informar com uma fonte mais capacitada sobre esse assunto. Mas vamos lá. Com relação ao eclipse, eu vi muitos espiritualistas falando exatamente a respeito do eclipse como sendo um catalisador, né? Colocando combustível nessa questão do aquecimento. E aí eu já vi espiritualista falando que isso é algo orquestrado pelos seres que controlam o planeta. Aí vem a história de governo oculto, todas essas coisas mais conspiracionistas, dizendo que eles estão de colúio com os reptilianos intraterrenos que vivem abaixo da terra e que, portanto, para eles viverem tranquilamente, eles têm que ter uma temperatura XYZ mais alta. E que o processo de aquecimento da temperatura da superfície denota aí um viés de invasão desses seres, que eles vão sair do subterrâneo para atacar a humanidade. Vocês entendem o nível de criatividade, o nível de biruleibe que está acontecendo no meio dos espiritualistas? A gente precisa ter muito pé no chão, tá? Então, já vi pessoas aí falando que esses tais reptilianos que vivem no subsolo precisam... Eles vivem tranquilamente em temperaturas que chegam a 60 graus, né? O mínimo para eles seria de 50 a 60 graus para eles se sentirem bem. Então, que todo esse processo de aquecimento, onde nas últimas ondas de calor aí no Rio de Janeiro teve sensação térmica de 60 graus, já utilizaram esse dado para dizer, viu, eu não disse? Está acontecendo! É um projeto para que esses caras saiam do fundo da Terra e venham dominar a superfície. Aí tem um outro grupo que está dizendo que, não, olha, o governo oculto está fazendo essas coisas porque existe um prazo para que eles abandonem o comando do planeta, porque a federação já está em cima e deu esse prazo. Então, eles vão deflagrar um monte de coisas para que a agenda desse governo oculto, dos caras do mal que controlam o planeta, dê certo. Então, percebam o nível de biruleibis, de viagem na maionese que está permeando isso que nós chamamos de meio espiritual, dos espiritualistas. Também já vi um monte de gente falando da escuridão de três dias, e aí aproveita o lance do eclipse, que está coincidindo com um aumento de atividade solar, as atividades solares são monitoradas pelos cientistas e eles sabem, já conseguem prever os ciclos do Sol, quando vai aumentar, quando vai diminuir a atividade solar. Então, já era esperado o aumento da atividade solar, já era esperado algumas tempestades solares, isso tudo já era esperado, não é nada catastrófico que está acontecendo. Já era esperado. Nós estamos, desde que a gente se tornou uma civilização mais eletrônica, tecnológica, nós estamos à mercê dessas explosões, dos ditos raios solares, que vêm lá do Sol, para interferir na nossa eletrônica aqui. Nós temos o nosso campo eletromagnético do próprio planeta, que faz uma barreira e que filtra ou até mesmo impede que esses pulsos eletromagnéticos que vêm do Sol, esses raios solares, acabem prejudicando a nossa tecnologia aqui. No entanto, algumas dessas explosões mais fortes, mais potentes, podem passar por essa proteção e gerar algum efeito nos nossos satélites, em tudo aquilo que seja eletrônico. Isso é possível e isso já é, de uma certa forma, esperado, desde que a gente se tornou, de fato, uma civilização mais eletrônica, tecnologicamente falando. Então, já existem, sim, medidas de contraposição a esse tipo de situação. Não é plausível nós aqui pensarmos que temos capacidade de perceber que os pulsos eletromagnéticos, que vêm do Sol, causem danos aos nossos aparelhos ou à nossa eletrônica, e a gente também não perceber que esses mesmos caras que conseguem prever isso não criam um mecanismo de remediar os efeitos. Porque o efeito vai ter, deve ter, com certeza, contramedidas para remediar os impactos disso tudo. Nós não somos tão tolos ao ponto de, ah, vai dar um problema, com certeza vai dar um problema, e dê um problema. O que a gente faz? Ah, não sei. Com certeza tem contramedidas, pessoal. Então, esse lance de ficarmos três dias no escuro, está gerando um pânico em muitos espiritualistas que, de maneira poeril, acreditam nessas narrativas. Então, tem gente estocando vela, tem gente, eu já vi espiritualista falando para tirar dinheiro do banco, para ter papel moeda, não ficar dependendo de pixel, de coisas eletrônicas, porque senão você não vai conseguir comprar nada, sabe? Esse tipo de coisa. Mas, enfim, com relação especificamente ao eclipse, também escutei espiritualistas falando de que, olha, os bilionários já estão preparando as suas naves para sair do planeta, porque depois do eclipse o negócio vai ficar terrível, né? Vai ficar terrível. E da onde vem essa narrativa? Vem de uma notícia de que a NASA vai lançar três foguetes durante o eclipse. Então, o pessoal da conspiração, os espiritualistas mais Biroleibis, estão dizendo que isso aí são foguetes que tem ali os bilionários que já estão começando a sair do planeta. Esses três foguetes que a NASA vai lançar durante o eclipse contém equipamentos científicos para pesquisar uma camada da nossa atmosfera chamada ionosfera. E através do eclipse, eles vão querer estudar os efeitos que esse eclipse gera nessa ionosfera. Essa ionosfera, entre outras coisas, é a camada que pode gerar uma melhora na nossa tecnologia de comunicação. E existe sim aí, é o que dá pano para manga para teorias conspiracionistas, projetos do governo ou do exército americano de utilizar essa camada da atmosfera para conseguir transmitir as suas informações de uma maneira mais segura para que os exércitos inimigos não saibam o que está sendo transmitido ali. Então, o que se diz? NASA, vamos lançar ali equipamentos para estudar os efeitos do eclipse na ionosfera. Como é que a ionosfera fica? É isso que vai acontecer. Beleza? Outra narrativa que vem. Não, porque temos que estocar comida e blá, 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 blá. Gente, o próprio governo de algumas cidades em que o eclipse será total pediu para a população estocar alimento, estocar combustível, por causa do eclipse, mas não no sentido apocalíptico que esses espiritualistas estão dando. Essa estocagem que foi pedida é por quê? Porque no último eclipse total que ocorreu lá em 2018, lá nos Estados Unidos, houve um aumento enorme de mortes, de acidentes, porque as pessoas foram aos milhões para as cidades para observar o eclipse e dirigiam de maneira descuidada, dirigiam olhando o céu, o que obviamente não é recomendado. Então, como aumentou o influxo de pessoas para aquelas cidades, aumentaram o número de acidentes e aumentou o número de mortes. As pessoas ficaram sem provisões, porque imagina, um exemplo do que ocorre aqui no estado de São Paulo, tem feriado prolongado, aqui o pessoal da capital vai para a Baixada Santista, para o litoral, e lá tem falta de água, tem falta de alimento nos mercados, entendeu por quê? Porque vai um montão de gente para aproveitar o feriado lá nas praias. Então, de maneira semelhante, é isso que ocorre durante o evento de eclipse lá nos Estados Unidos. As populações se deslocam em grande número. Então, essas cidades avisaram os seus moradores para, ó, vão no mercado, abasteçam a sua casa, coloquem gasolina, porque vai faltar, porque vai chegar muita gente. Pediram para não ter aula, né? Não é porque o eclipse não vai ter aula por conta disso, vai aumentar o número de pessoas na cidade. Então, é uma precaução. Uma precaução por algo prático. Não tem nada de místico e esotérico, tá? Compre alimentos para você não precisar sair e pegar fila, porque vai acabar, está vindo muita gente aqui para comprar. Põe gasolina no seu carro, porque vai chegar muita gente e pode ser que falte. Sabe, são avisos práticos. Ó, pega os remédios, se você faz uso de algum medicamento, já deixa esse medicamento disponível, porque pode ser que falte. Sabe, são coisas simples que mostram um princípio de organização coletiva. Não tem nada a ver com o aspecto maligno ou catastrófico do eclipse, tá joia? Então, a você que está aqui comigo e assistiu o vídeo até aqui, já peço aí que, por favor, me deixe o seu like, que se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações e contribua para a manutenção do canal, para o crescimento desse canal. Você pode se tornar membro aqui do canal, e aí você vai ter acesso a alguns conteúdos mais exclusivos, como, por exemplo, a íntegra das lives que eu faço. Elas serão, daqui um pouquinho, eu vou colocá-las disponíveis só para quem é membro, tá joia? Se você quiser fazer uma doação espontânea, tem aí o Pix para você fazer, tem a chave Pix aqui na tela e também tem o QR Code ali para você apontar o seu celular para ser mais rápido e fácil, tá joia? Me siga lá no Instagram, você pode estar me ajudando, sugerindo algumas pautas para eu criar os vídeos aqui, criar o conteúdo e pode até sugerir alguns vídeos para eu fazer alguma reação também, tá joia? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu agradeço demais a você que está aqui comigo, espero te encontrar numa próxima. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho